Uma mulher pagã conseguiu tocar o coração de Jesus, ela pedia a cura para sua filha. Embora Jesus a tenha dito uma frase ríspida, ela não se ofendeu e fez uma humilde e maravilhosa declaração de fé nele e por isso conquistou a graça que pedia. Como viver esse evangelho no dia de hoje? A atitude dessa mulher serve de exemplo para nós. Às vezes desanimamos em nossa oração, desanimamos porque achamos que Deus não nos ouve, está distante ou a nossa vida não conta para Ele. Desanimamos porque não confiamos na sua bondade ou até porque não pedimos algo verdadeiramente essencial. O remédio para isso é uma oração sincera, sentida, uma oração que seja conversa entre dois amigos.